Mas não dá ruim mister, ele morreu só três vezes pô, não foi, acho que foi só três, vou colocar aqui agora, Ó, então ganhamos uma AK-47, ultimato, aqui veio o pão, aqui veio o pão, olha isso galera, aqui veio o pão, deixa eu pegar essas armas aqui já, animador, colocar essa daqui também, pegar as armas aqui também de volta, certo, depois eu volto e pego aí as coisas que ficaram pra trás, né galera, aqui ó, Essas armas aqui ó, pegar a glockzinha, cadê as outras, pegar só as armas, polímero cara, pegar essas aqui ó, depois eu volto e pego o restante aí, beleza, deixa eu fazer um autosave aqui pra adicionar os itens da Eva, peraí, ela vai dropar, ah não, não precisa, vou jogar aqui os itens, tá vendo aí, aqui que a gente evolui a Eva, Aí, aí garoto, o tempo evoluiu, próxima recompensa, expansão de depósito, tá galera, é assim que a gente vai expandir aquele depósito aqui fora, ó, vamos lá, beleza? Tem muita gente que tem essa dúvida, merece essa live aqui, cara, dá pra fazer uns três cortes nessa live aqui, esse é um deles, tá, então deixa o likezão pra fortalecer, ó, vamos ver como é que tá, ó, o armazinho como é que tá, Vamos ver se ele vai aumentar esse depósito aqui, é esse aqui, vamos ver, a Eva, vê quanto que vai evoluir ali, né, caraca, mano, vai ficar bom, hein, você já viu que já tá gigantesco aquele depósito ali, né, ó, agora vamos ver se vai ficar maior aí, ó, receber, agora vai vir uma vantagem aleatória, né, os meus recursos aqui eu já usei todos, tem isso aqui só, né, vambora, Então tá aí, vamos lá ver se expandiu o depósito aí Aí é garoto, olha lá, olha aí, galera, beleza? Então ficou bom agora, hein, olha, depósito agora ficou tilindo, beleza? Bora lá para o sorteio então, galera E aí E aí E aí E aí E aí